Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor. No vídeo de hoje vocês vão conferir aí os melhores perfumes nacionais, né? Os que eu estou mais amando até o momento, né? Então se você curte perfumaria, gosta do canal Flávia Amor e desse tema aí de vídeo também, já vai deixando o seu like pra não esquecer e também, ó, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, viu? Sempre confere aqui e vê se você tá inscrito ainda, que é muito bom, senão você não vai estar recebendo os vídeos aqui em primeira mão. Tá bom? E o primeiro deles, né, é um do Boticário, tá? Que até que enfim, eu acho que eu encontrei o meu Egeo, tá? Que é o Egeo Cherry Blast, gente. Olha só esse frasco. Esse perfume aqui é maravilhoso, é aquele cheiro de cerejas, viciante, né? Com um toque aqui de tiramisu, sabe? É um perfume muito original, né? Tipo, quando eu falo original, ele não me lembra nenhum outro perfume doce, Apesar de ser doce, né? Ele é muito único, gente. Ele tem uma cereja aqui, viciante. Esse sim, eu sinto cereja. Chiclete Babalu de morango também eu sinto aqui, sabe? É muito bom e fixa muito na minha pele e tá sendo o melhor lançamento da linha Egeo do Boticário, tá? De perfumaria nacional. Tá bom, gente? O próximo aqui é um da Mahogany que me impressionou bastante, principalmente nesse verão, tá? Que é o Sogno Mediterrâneo, gente. Olha só, dá até vontade de mergulhar nesse frasco lindo, né? Que é um perfume muito fresco, com limão ciliano, com toque de cristais rosas, né? É um perfume muito gostoso. Tipo, apesar de ser fresco, né? Ele é zero açúcar, ele já não é doce, mas ele tem um leve adocicado das rosas aqui, tá? É perfumão, sabe? Perfumão. Parece que você tá, assim, sentindo o cheiro de sprite na pele. Muito gostoso, gente. E é nacional da Mahogany. E ele não me lembrou nenhum perfume, viu? De grife, assim, não. Porque a Mahogany sempre se inspira em perfumaria de grife, né? E também alguns de nicho, mas esse aqui não. Esse aqui não me lembrou nenhum. A não ser, assim, ele vai na vibe do Light Blue. Tipo, ele vai na vibe também do Mandarino de Amalfi de Tom Ford, sabe? Mas não é idêntico, não é parecido, assim, como os outros perfumes da linha da Mahogany, né? Que a gente sabe que eles se inspiram, sim, em perfumes de grife, né? E esse aqui eu já não achei nenhum, assim, que é mega parecido com ele, tá? Então, mas só que se você souber aí, me conta aqui nos comentários. Porque esse aqui tá sendo o melhor lançamento da Mahogany até agora, viu? Eles lançaram mais um aí, acho que é de íris, né? Que eu tô mega curiosa. É pra sentir o cheiro, né? Quem sabe eu trago pra vocês aqui, me peçam nos comentários, viu? O próximo que eu vou falar pra vocês é um que eu não me canso de falar, né? Que é o Acordes Harmonia do Boticário. Gente, esse perfume, na minha opinião, é um dos melhores da linha inteira do Boticário. Ele é um perfume que lembra Roja Parfums, né? Aquele Elixir, que eu sempre falo pra vocês. Que eu paguei quase 3 mil reais naquele perfume pra sentir o DNA desse aqui, né? Aí não dá, porque esse aqui custa muito mais barato, né? E esse aqui fixa mais na minha pele até do que o Roja Parfums, que custa quase 3 mil reais, né? Não dá. Eu sei que esse perfume não cai no gosto de todo mundo, porque ele não é um perfume frutado, nem docinho, nem floral, assim, daqueles frescos. Ele não é. Ele é daquele perfume aldeídico, com um toque aqui assabonetado, adocicado também. E que lembra algo atalcado ao mesmo tempo, sabe? Nossa, esse perfume é muito único. Ele tem aquele cheiro de banho prolongado, porém muito chique, sabe? Chique. Aquele perfume de, sei lá, não sei explicar pra vocês. E ele, assim, me lembra perfumes da década de 90 também, tá? Então, acho que é por isso que, assim, esse pessoal que curte perfumes docinho não curtiu muito ele. Mas eu amo esse perfume. Ó, ele exala muito. Nossa, já recebi muitos elogios com esse perfume, tá? E ele continua na minha coleção. Eu tenho até dó de usar, porque agora eles reformularam, né? Ficou um pouquinho mais fraco, né? Ou seja, eu não sei como que ele deve estar, porque ainda não comprei o novo, né? Porque eu tô com dó de usar esse aqui ainda. Mas creio que quando acabar esse daqui, né? Se acabar, aí eu vou ficar com dor no coração, né? Porque esse que tá vendendo por aí, eu vejo muitas pessoas falar que não fixa nada na pele, tá? Mas esse aqui fixa muito, o dia inteiro. E pode ver que o líquido não ficou alterado. Apesar de ele ter um líquido mais pro azul, né? Geralmente, né? Perfumes com essa cor aqui ficam, sabe? Mais escuros, né? Mas como ele não tem baunilha aqui, né? Acho que deve ser por isso, por conta das notas, né? O próximo aqui também, gente, é da Natura, tá? A Natura arrasou com esse perfume. Arrasou mesmo. Que é o Essencial Único, viu, gente? Essencial Único. Olha a Natura. Esse tá sendo um dos melhores de vocês, viu? Que perfume bom, tá? Nossa, perfume maravilhoso. Ele é resinoso, sim, sabe? Ele vai na vibe daquele mirra também, que acho que tá descontinuado, né? Mas ele tem algo aqui muito mais requintado, sabe? Daquele perfume que gruda quando aplica. Ó, você viu que eu borrifei aqui? Eu já tô sentindo ele grudar. Mas ele não é daquele que exala muito, por exemplo, né? Ele é daquele que fica mais rei de pele, porém duro o dia inteiro, gente, na minha pele. Muito bom esse perfume aqui, tá? Tem resenha no canal Flávia Amor. E ele tem uma evolução muito diferentona, né? Porque ele abre com cheiro mais ambarado. Depois ele fica mais floral. Depois ele fica levemente atalcado. Depois, sabe? Ele vira um outro perfume. Eu acho que em cada pele, esse perfume aqui, ele vai se comportar de um jeito muito único. Igual o nome mesmo fala, tá? Porque ele é diferentão, viu? Esse aqui eu já acho ele mais invernal, mais noturno. O próximo, gente, é um lançamento, né? Que veio com tudo. Tem resenha também no canal. Que é esse aqui. Da Jequiti. Sim, gente. Jequiti também entrando aí no meu top, né? Porque eu sei que a maioria dos artistas se inspiram em perfumes de grife, né? Eu não sei se a Sabina Sato se inspirou em algum perfume de grife. Mas eu não senti nenhum perfume similar a esse aqui, não, viu, gente? Eu não sei em qual que ela se inspirou. Eu não sei nem qual que é o perfume dela assinatura. Se ela tiver também, né? Que eu acho que ela não deve... Sei lá. Me conta aqui. Se você sabe qual que é o perfume assinatura da Sabina Sato. Porque esse perfume ficou muito único. Ele vai na vibe do Miracle, tá? Da Lancome. Que é também um perfumão, né? Esse aqui, ó. Ele vai na vibe. Mas não é parecido, não, viu, gente? Olha, só lembra um pouco, tá, gente? Se você curte o Miracle, né? Que esse perfume aqui tá uma facada hoje em dia, né? Tá muito caro aqui no Brasil, viu, gente? E esse aqui da Sabina Sato vocês vão pagar a 100 reais. Até menos de 100 reais. E vocês vão achar lá com o Revendedor João, tá? Tipo, todos esses perfumes nacionais aqui. Tirando os boticários. Você vai achar com o Revendedor João. Que eu sempre indico pra vocês. Ele sempre deixa cupom também. Eu deixo aqui na descrição o zap dele, né? Que ele consegue Jequiti, Natura. E eu não sei se o Dora ele deve ter. Mas Jequiti, Natura, Avon também ele tem. Tá bom, gente? Ó, então esse aqui é mais um aí. Que foi pro top dos tops. Ele fixa bem na minha pele. Mas é bem suave ao mesmo tempo. Mas ele fixa bem. Exala bem também. Mas só que nada exagerado, viu, gente? Nossa, esse perfume é único. Ele não parece que é floral. Não parece que é frutado. Ele é adocicado, mas com um toque, sei lá, sensual, né? Ele tem aqui uma nota de isoê super, né? Que deixa ele assim também bem envolvente, né? Sedutor. Então esse aqui é mais um. Sabrina Sato da Jequiti, tá, gente? Por último, né, gente? Também o nacional. Que ele tá aparecendo em quase todos os meus tops. Que é o Namoa da Nuanciello. Por ser daquele perfume muito versátil. Extrato também, né? Ele não é o de parfum, nem o de toalé. Ele é extrato de perfume, mas com notas cítricas que deixam ele fininho, sabe? Então ele consegue ser borrifado, viu, gente? E ele tem um cheiro de yuzu muito gostoso, com notas adocicadas e frutadas aqui. E fica viciante, sabe? Ele abre fresco, depois fica floral, depois fica com cheiro de baunilha, sabe? Com aquele fundo mais quente. Só que ao mesmo tempo ele é muito versátil, sabe? Então por isso que ele teve que aparecer aqui. Ele não me lembra nenhum perfume, tá? Porque a Nuanciello a gente sabe que faz os melhores contratipos, né? Mas esse aqui é deles, sabe? É deles mesmo, viu? Eles que lançaram como um perfume autoral da Nuanciello. Tá, gente? Então vocês vão achar esse perfume aqui. Não só esse, como os contratipos lá no site da Nuanciello também. É que eu sempre indico pra vocês. Tem cupom flagamor. Então é só ir lá e esse perfume aqui é muito bom, tá? Então, gente, esses foram os melhores perfumes nacionais até o momento, né? Que eu estou amando sentir, sabe? Daquele perfume que é top mesmo, viu? De muito bom gosto, tá, gente? Eu sou suspeita a falar, mas olha, esses perfumes aqui, na minha opinião, são muito bem feitos e são nacionais, tá? Então, um super beijo a todos. Até os próximos vídeos. Me conta aqui embaixo quais são os seus melhores perfumes aí nacionais também até o momento, né? Que sempre estão lançando outros, tá? Então, por isso que é bom também, né? Porque se não, aí acaba o vídeo de melhores nacionais. Porque sempre tem perfume novo aí, tá bom? Beijo, beijo. Bye, bye.